Agora vamos falar desse personagem do Terra. O que tem Terra? Galera que não sabe o Terra. Agora é 3. Terra clássico que é o personagem 1. Galera está animada para tentar fazer uma movimentação nesse personagem. Tem o Terra 2 que foi um Terra Drop e depois faleceu com tudo. Não conseguiu fazer boas movimentações depois do Drop. E tem o Terra 3. Eu costumava dizer que esse 2 é o 3. Mas pode falar que é o 2 que são 2 cripto ou 2 tokens e uma stablecoin. Terra 3 é a stablecoin Terra que de repente voltou a fazer uma movimentação. Só de volume é o 12º maior volume. Então o que está acontecendo com esse personagem? Por que ele está aparecendo que está voltando? O que está acontecendo? Ele quer buscar aparear com Dola novamente? Qual é a desse personagem? Essa imagem em um ano era só desastre, só colapsado, só apocalipse. De repente aí passou direto e foi. Era final 0,015 dólares. Agora está em 0,054 dólares que fecharia o ano no vermelho. Essa coisa falida. De repente está buscando 160% em um ano. Explicação para isso ainda não tem não. O que eu tenho aqui é que talvez por trás da manga tem um plano aí de realizar um avanço. Isso. Vimos ali um tal do SD. Perdão, o Terra que é ST, o SD aqui, o STC. Ah, ressuscitar e tal, não, e tal, aquela coisa toda. A equipe já falou, opa, essa galerinha que está querendo fazer uma graça aí não tem nada a ver com a gente. Então, o que está acontecendo com esse personagem? Será que ele vai voltar? Uma coisa é certa, o prejuízo está aí. Você pega ele como um todo, esse é o prejuízo. Agora, para ele voltar, ele teria que cortar um zero e fazer mais uma movimentação. Ou melhor, dois zeros, né? Que ele já corta aqui, que já falta metade e precisa cortar esse daqui para chegar a um dólar. Bom, de qualquer maneira, estamos de olho.